Traidor E aí Betão, tá indo lá, tá muito acido nas ruivinhas lá meu parceiro Pô saudade de você mano, aparece nas lives, o que tá acontecendo velho? Tá trampando muito? Que isso Betão, aí sim hein Caralho, pessoal E aí Formigão, tá me devendo um sub aí Ô Betão, você ficou sabendo? Os caras prometem sub aí, mas não cumprem meu parça Que que nós faz com os caras desses? Ah, caralho Caralho, tá formado em fundo aqui irmão Oh, continua anotando Uuu Ah não, mas esse modo aqui é só escudo mesmo É escudo e Skar Hum Que foi um grande glitch I see guys, 3-0-0 Ai caralho Thank you Ah, I'm without mic I have to pay the sub, it's nice It's good guys I have Fuck this I think it's good That's New É, o launch pad. Ninguém tem algo que me curte? Matei meus dois, hein? Ninguém tinha Sniper aqui, não? Jesus. Ninguém tinha Sniper aqui, não? Cheg tun, player Cheg tun Quem tem a chog tun, não? Não tem a chog tun Ninguém? 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 Cheg tun Eu nem vi que esse moleque tava falando comigo, mano. Ae, bala de pistola. Ae, boss. Esse lugar tá destruído? Eu vou ir para a destruída. Eu tenho 95. Oh, vamos lá, por que você tem que gastar isso? Vamos construir um 4 aqui. Esse aqui sou eu. Apenas despegue o treino se você estiver terminando com o treino. Para que eles não deixem nenhum treino. Isso é muito grande. Pessoal, deixe eles em. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo, meu parceiro? Aqui, aqui. Oh, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Caralho, os caras construíram uma mansão da Brackman aqui, meu parceiro. Pô, quero ficar aqui contigo. Caralho, tem até portinha aqui, mano. Caralho, tem até portinha. Ops. Opsi. 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 I'm at it. Opsi. Over here. Opsi. 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 I see a guy I see a guy Stop sticking your head too long 30 Overshot that guy Stop jumping 6-0 Can't see the other guys Where is the other guys I'm gonna shoot that My bad Oh, they're coming in here I see someone I see someone They're over there They're over there Yeah Awww Let's get out of here Okay Hey Banjo Hey Banjo They're breaking our He's right here Wait ximo Wait, I'm taking the vitamin water Where? Boy Tem outro cara! Tem outro cara! Oh meu Deus! Um esquerdo! Um esquerdo! O que eu fiz? Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! Não tem nada! Olha esse cara! Me preocupa de ele! Olha esse cara! Que cara! É assim que se joga porra! Você está assustado! Viu? É assim que se joga! Ele está morto! Esse cara está morto! Esse cara está morto! Ele está morto! Oh meu Deus! Eu dei sua. Ele não está morto! Foda-se. Meu amigo! Caralho, eu tô jogando monstro. Where is this guy? Oh, he's there. Probably down there. Ah, 7 kills. Wow. He's inside. Mano, where is this guy? What? Yeah, yeah. Amo, boa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam doidão no like. Que é nóis. Tchau, tchau.